Fala galera do canal da Integral, tudo bem? Hoje eu vou fazer um treino de membros inferiores com ênfase em glúteo e quadríceps com meu amigo Vitor Capial Pra quem não sabe, eu tô há duas semanas do meu campeonato eu vou competir no Músculo Compete de São Paulo e ele tá me ajudando a melhorar as pernas e o bumbum, né, que toda mulher quer e eu acho que os homens também inclusive foi um dos maiores focos do Rafa na última preparação então é isso galera, vamos acompanhar vocês vão gostar do treino, o Vitor pega pesado mas é um treino bem consciente com certeza vai ser uma aula aí pra vocês tamo junto E aí galera, fizemos o aquecimento sempre começo com a K com o agachamento livre já que a gente tá dando mais ênfase em glúteos e quadríceps porque o posterior da K já é bem evoluído então como ela tá em preparação daqui duas semanas vai subir pra conseguir uma simetria melhor pro seu corpo a gente tá batendo bem em cima de quadríceps e glúteos hoje a gente não vai com muita carga vai ser moderado mas intenso do mesmo jeito porque a K ela tá com pouco carboidrato chegando perto do campeonato tá fazendo uma variação aí de carboidrato então tem dia que ela tá comendo bem tem dia que ela não tá comendo tanto e ela tá vindo de já uma semana com o carbo bem baixo então a gente vai manter os pesos razoáveis e a intensidade alta mulher que quer ter bumbum grande agacha pra agachar aqui que você constrói o bumbum eu acho que eu peguei a barra mais pro lado tá certo ali ó agora tá mais certo subiu você pegou a barra torta volta, guarda e pega de novo não é pra começar o exercício com a barra torta jamais vamos 1 bora bora mais dois, cara mais um deu galera, eu não sou frango assim pra treinar mas é que realmente cansada tô fazendo bastante cardio comendo poucas refeições com carbo então eu tô aqui ó no limite mas eu vou até o final que eu sou dessas começamos com o agachamento livre primeiro exercício multiarticular e agora a gente vai pro leg press 45 pra dar uma ênfase maior ali nos quadríceps vasta lateral e pegando um pouquinho o glute também eu senti um cheiro ruim pra lá ah o o o Vamos lá. Mais um. Caralho. Nossa. Ai gente, desculpa o palavrão. Mesmo sem carbo, né? Tem que honrar o sobrenome. 40 repetições. 40 repetições. Vai, 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 vai. Você usa ele para o valor, você? 40 repetições. Fazer um drop. Meu coração parou por um segundo aqui, mas já está voltando, tá? Não, eu morri mais facilmente. Encaixa bem o quadril para gerar a força do ré. Beleza. O centro. Vamos? Um. Vai, 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 vai. Não consegue segurar ali do lado? Segura do lado, melhor. Aí, deixa o quadril bem encaixado. Aí, atravessa abdômito. Aqui eu acho que é mais perto. Pode ser. Vamos. Tá. Começou? Ai, peraí, um, dois. Vai. Um. Bora mais rápido. Dois. Só concentra. Três. Seis. Mais quatro aqui. Mais três. Vamos. Dois. Só mais um carro. Viu? Bora. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Mais. Três. Dois. Um. Nossa, eu já tô morrendo aí agora. Vamos, vamos, vamos. Bora. Um. Dois. Vamos. Três. Não perde o foco. Concentrado ali, onde você tá treinando. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais um. Mais dez agora. Vamos. Bora. Vamos cá. Mais. Dois. Mais. Quatro. Cinco. Vamos. Cinco. Bora. Tô junto. Quatro. Três. Dois. Descanso. A cara de rancor dela. A cara é uma menina muito rancorosa, viu? Principalmente comigo. Eu tô vendo a cara de maldade dele, de propósito. Ele tá rindo. Eu sei o coraçãozinho dele por dentro tá rindo. A gente tá fazendo o drop no último exercício de quadriscos aqui da cara, porque como ela não pode utilizar cargas altas, então a gente vai buscar intensidade de outras formas. Deu. 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 E aí hoje a gente colocou o drop no exercício de... do exercício da extensora. Três. Pra finalizar aqui, e aí nos próximos exercícios a gente vai começar a dar uma ênfase maior de inúteis. Três. Bora. Vamos? Trava esse quadril. Três. Três. Quatro. Falo que é muito importante também, você tá com a cabeça no músculo que você tá treinando. Não vai mais. Vamos, vamos. Dois. Não vai. Outra. Mais uma, Paula. Tá sempre concentrado no que você tá treinando. Não é pra puxar peso de qualquer jeito. Tenta se concentrar no músculo. Vamos cá. Seis. Cinco. Bora. Vamos, solta. Quatro. Três. Vamos. Ai, caramba. Nossa, deixa eu andar. Mano. Jújo dá minhas perninhas. Caraca. Toda vez que eu vou começar a fazer esse exercício, eu lembro que eu preciso fazer xixi antes. Aperta aí. Aí, trava o bumbum. Trava. Isso. Mais um pouquinho. Segura. Três. Dois. Um. Começou o movimento. Boa. Porça, cara. Lá no bumbum. Isso. E apertando o bumbum lá de baixo. Dois. Três. Fritou o bumbum? Aqui a gente já começou com a elevação pélvica, dando ênfase mais em glúteos. Com o apoio pra ter uma maior amplitude do movimento. A Ká tem muita consciência nos treinos, então eu gosto de passar esses movimentos básicos pra ela, porque ela consegue entrar. É o que eu falo é, pra você pensar no músculo que você tá treinando, é você entrar com a cabeça mesmo no exercício. A Ká tem muita consciência nos treinos, mas não tem muita consciência nos treinos. Então, pump. Outra coisa que eu ia falar também pra quem é iniciante, às vezes fica perguntando dessa conexão neural, uma dica pra quando você for fazer exercício, tenta executar o exercício sem carga, com pouca carga, e se concentrando no músculo, igual a elevação pélvica, coloca, faz só com a barra, ou faz sem a barra mesmo, tenta se concentrar no glúteo, faz força com o glúteo. Se concentra e vai indo aos poucos, entendendo essa conexão neural com o músculo, que aí você vai ver que o seu treino vai melhorar bastante. Puxada nas costas, força só no bumbum, isso, alongou, vem apertando o bumbum, começa apertando, isso, alongou, aperta o bumbum, alonga, bumbum. A mulherada que faz esse exercício tenta, ao invés de você se puxar pelo tronco, faz a força direto do glúteo, começa apertando o glúteo desde o começo do exercício, e daqui você alonga como se você estivesse fazendo um stick, e aí você volta apertando o glúteo. Tira essa puxada pelas costas, o tronco não é para puxar para cima, é o bumbum que vai fazer a força. E na hora de descer, você alonga o glúteo, alongou, traz o bumbum, aperta o bumbum. Aí ó, esse é o foco desse exercício. Vamos? Concentrada, cá, cabeça lá. Vamos? Tem bastante menina pad, dica de ensaio de pose e tal, o que você acha da gente fazer um ensaio depois daqui? Boa, uma boa ideia. Vamos ganhar um brinde aí no vídeo. Apanhar o treino e ganha de brinde aí o ensaio de pose com a pá. Eu mesma, antigamente, quando eu não sabia posar, eu ia procurar na internet desesperada e não encontrava vídeo nenhum. Então, vou dar uma força para vocês nessa. Já vou aproveitar que eu tenho que ensaiar e aí vocês ensaiam comigo. Você menino que está assistindo, mostra para a namorada, manda para a amiga, porque realmente o ensaio de pose ainda está carente na internet e vai ajudar muito, porque a presença de palco é uma das coisas que contam bastante na apresentação. Não adianta você ter um físico bacana e não saber mostrar, enfim. Eu já sofri com isso e sei como é que é. Depois que eu melhorei, as minhas colocações melhoraram bastante. Então, é bem significativo posar bem. Eu já sofri com isso e sei como é que é. Tchau, tchau. 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 É isso, galera. Finalizamos o treino. Agora eu já estou com o chefe aqui para fiscalizar o meu treino de pose. E eu já vou aproveitar enquanto eu estou posando para dar umas dicas para as meninas que eu prometi aí, tá bom? Então, vamos lá. Acompanha aí. Na pose de frente para os árbitros, você pode ficar ou com a perna um pouquinho mais para frente ou com as duas pernas paralelas. Eu gosto de pousar com a perna um pouco mais para frente, mas se eu canso da posição eu vario. Então, vamos lá. A pose é essa. Vamos ter que sorrir mais forte. É bom, é bom. É que eu estou meio com você entrando no chefe aqui. Vamos lá. Vou olhar para ele. Tem que sorrir para mim. Para ver o que ele fala. Não, tira o cabo. Pode falar. Dá as dicas aí. Vai. Ó, então vamos lá. De frente de novo. Eu jogo o último pouquinho para o lado, com o pé um pouco para frente. E abro levemente a dorsal, mas isso é opcional, tá? Tenta alongar o máximo possível a cintura. Eu gosto muito. Essa pose da Karen, para mim, é perfeita. A gente, ontem a gente ficou ensaiando muito, a gente ensaia muito. Ele sempre tem um detalhezinho ou outro para ajustar. E ela vem encaixando cada vez melhor as poses Porque vem ensaiando cada vez mais A prática leva a perfeição Então ela vem ensaiando bastante E hoje com propriedade ela pode dar muitas dicas para muitas meninas Sobre poses, sobre desfile Que antigamente era um ponto fraco, né amor? Só que ela trabalhou tanto isso que hoje se tornou um ponto forte dela Então assim, em relação ao pose, a Karen hoje manda muito bem Ó, nas transições eu tenho que ficar com as mãos leves Então eu tô aqui de frente, aí eu De novo transição Marca um pouquinho com a perna de trás Eu abro os braços, viro a mãozinha e coloco mais coxas Nessa pose Algumas pessoas contraem o glúte pra dentro Eu não acho que fica o glúte bonito Outras meninas deixam o glúte relaxado Eu prefiro deixar o glúte levemente relaxado E virar o quadríceps um pouco pra fora O que já faz ele contrair Então eu simplesmente faço uma leve hiperlordose Porque é feio ficar assim Então eu só faço uma leve hiperlordose E contraio o quadríceps pra fora Aí de novo transição A pose de lado É uma das poses que eu ouço as meninas com maior dificuldade Ela é uma pose difícil de encaixar Porque se você fica totalmente ereta Às vezes não destaca tanto o glúteo Se bem que gostei até da pose totalmente ereta Mas eu prefiro dar uma leve inclinadinha pra frente E empinadinha pra trás Eu me sinto mais confortável e melhor Nessa pose é importante Você tentar manter o abdômen retinho Se você tentar puxar o vácuo nessa hora Eu pelo menos, tá? Se eu tento Eu fico cansada Então às vezes o árbitro demora mais pra analisar E eu já tô aqui, ó Então eu evito fazer isso Só que também não fico assim Porque já aconteceu de eu estar com a barriga relaxada assim E aí depois eu vou olhar e minha pose lá tá uma bosta E não olha Então o objetivo é você ficar o mais durinha possível Na pose Sem fazer muito vácuo E sem soltar o abdômen Outra coisa Eu coloco a mão na cintura Mas a mão também pode ser aqui As poses estão mudando De acordo com algumas federações Mas eu ainda poso assim E na NPC Eu acredito que ainda vai continuar sendo assim Então Essas são mais ou menos as A ideia de pose aí que eu queria passar pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado É, e agora eu vou ensaiar um pouquinho aqui Que o chefe já tá me olhando aqui Com cara de quem tá esperando Galera, legal de ensaiar Se você tiver algum parceiro aí pra te ajudar É você fazer a pessoa que tá posando, né No caso o Karen Segurar a pose ali No mínimo por 5 segundos E aí conforme você vai treinando Você vai praticando Você vai aumentando esse tempo Porque ela tem que ter o máximo de controle Na pose em cima do palco Porque às vezes os juízes demoram Pra mudar de posição Ou então pra julgar Aí fica lá Com respiração muito ofegante Isso prejudica um pouco Na avaliação do árbitro, né Então assim Ela tem que manter a postura em cima do palco E pra ela manter a postura em cima do palco Ela tem que treinar muito isso antes Então vocês vão ver que a gente utiliza Esse método de contar No mínimo até 5 segundos, né Em cada pose E aí a gente faz 2 ou 3 rodadas de pose Assim seguidas Que é pra ela realmente criar resistência Treinando poses Vamos lá Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Marca a namorada aí Compartilha Eu espero ter se amado com vocês De alguma forma Quem não é inscrito no canal Se inscreve aí Dá um like Tamo junto Brigadão Tamo junto Brigadão Brigadão